Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tetra do Brasil e estamos aqui no Corrilhas Proibidas de Interlagos Onde a gente vai gravar mais um Duelo Dube, todo domingo a dia é Duelo Dube Então, pra você não perder nenhum, já se inscreva, já ativa o sininho, que é assim você garante Se esquecer, o YouTube lembra você, beleza? E é isso aí, pra você saber as regras de como funciona o Duelo Dube, é logo depois que eu terminar de falar minhas baboseiras Tamo junto, já se inscreve como eu disse, já deixe seu comentário, deixa seu like que vai ajudar pra caramba E um beijo do Tetra, vamos pro Duelo, porque hoje eu ganho, certeza, certeza E olha só, Fusca ou Maré? Vou de Fusca dessa vez Caralho, diabo, você é explosão É, você vai explodir no meio do caminho Caralho, diabo, 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 diab E quando o meu amigo tá fazendo ao vivo aqui, nem vi. Não, é o... E aí? O Rabi me ganhou? Maria perdeu. Não. Perdeu, 1x0 pro Barba. Então tá decidido, então. Valeu, então. Valeu, rapaziada. Obrigado pela força. Tamo junto, é segue nós. Tomar aleijado, velho. Tomar aleijado é pecada, viu? Você não vai ser o Mickey. Pecado é ser teu amigo, safado. Galera, choveu tanto, tá perdendo tanta tração os carros. E os carros que fazem 8, 8,5, 9, estão fazendo 11,5. Tá foda com os caras, hein? Tem que ter mais pitolo do que carro hoje. Você já escondeu? Passar te ou saber, eu vou lhe saber. 2x0. Olha, olha, outra bomba, outra bomba. Uma bomba aí. Esse carro agora vai ser a explosão de novo. E uma saveirinha. Eu vou de bomba. A guerra é isso, filho. Dessa vez você explode, né? Depois é espirra. Dessa vez você explode. Bora, saveiro. Representa. Vamos lá, saveiro. Vai bonito. É bonito. É, realmente, deu banger. Explodiu. Perderro? Perderro? E aí, 2x1. Vou de up. Vou de caixinha de leite. Vai up, vai, 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 vai. 10, 973 a 121. Se fodeu. É bicha. 2x2. Agora, hora de virar a volta. Então. Filhão, na última, no último do Elo Gaby, pra quem não assistiu, olha lá. O que aconteceu? O bonitão que tá gravando aí. Não sou eu. Abriu 2x0, até porque você não é bonito, né? Não dá. Tava 2x0 pra ele e eu virei pra 3x2. Pessis, tava 2x0 pra mim, tá 2x2 agora. Só que eu sei escolher carro. Ah. E eu vou ganhar. E você vai pagar o tempo de novo, rapaz. E aí, saveiro ou gol? Eu vou de boleta, filho. Boleta, vai lá. Vamos de saveiro. Vai, saveiro. Vai, saveiro. Eita uma bega. Pô, alguém viu o Rodrigo aí? Hoje eu ganho, certeza, certeza Hoje eu ganho, certeza, certeza Alguém viu o Rodrigo? Opa, ah, ele tá aqui Ei, que no passado eu ganhei Que virada, porque eu sei escolher carro É, eu sei escolher carro Eu sei escolher carro Cadê o carro? Cadê? Cadê? Só que eu consegui colocar a touca sozinha Vai pagar, vai pagar mico Não, tá chovendo, vambora Aí que é melhor Vambora, vambora Aí é, vambora porra, você vai pagar mico Vai pagar mico A bomba na frente do Maré Com o Donald e eu acho que eu vou apoiar Não quero nem saber, pode pagar Já avisei que vai dar merda isso Vambora, vai Bomba, não, esse é Gret Aqui, aqui, é bomba Para lançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba Para mexer, isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim E ele se joga e dança assim Assim Assim, ou assim Não, 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 quero nem saber Uma mão vai na cabeça Oh, foi mal, tio Oh, desculpa aí, calma aí Foi mal Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil Não, 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 não Obrigado.